Começou as férias, mano, tamo indo pra praia o bom dia inteiro e olha só, mano, a gente tá indo com a Ferrarizona, vamos pegar agora estrada pra praia, uma Balneário Camboriú e chama, papai, bora! Olha que coisa mais linda, gente. Nossa, mano, eu acho que nunca peguei estrada assim com ela, tá ligado? Tipo, mano, a gente vai pegar uma BRzona, uma praia Balneário Camboriú e aí, Renan, tá pronto? Pronto, mano. Já pegou estrada, carro, é as quatro? Primeira vez assim, longe. É nós dois, então. Vambora. Vambora, chama, bora aquecer a bicha e bora. Bora, Sky! Olha o primeiro aí, ó, que já não aguentou. Primeiro abastecer. Não aguentou, hein, Renan? Tá bom, hã? Primeiro abastecer? Já abastecer, né, pra poder colocar pódio. É? É difícil achar, pô, com pódio. E aí, Sky? Tá vendo? Tá vendo? E aí, Laya? E aí, cabrinho. Meninas, o meu primo tá solteiro também. Né, primão? E a gente tá procurando uma namorada, entendeu? Né, primão? Quer dar um beijinho nesse dentão aqui? Dá um beijão aí, ó. Chama, bai! Gatão, bai! É nóis! Chama! Chama, querido! Vai tá na pista, né, primo? É! 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 É!